Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com muita informação e opinião pra vocês aqui no Boletim A V. Então, se você curte o nosso quadro, já larga o dedo aí no like, não se esquece de se inscrever no canal, ligar o sininho de notificações e seguir o Atenção Vascaína em todas as redes sociais. É só procurar lá pelo arroba avascaínos. E vamos direto pro assunto aí, porque hoje o Boletim tá quente. Saiu o nosso próximo adversário na Copa do Brasil, em sorteio realizado nessa tarde, lá na CBF. Ficou definido que o Boa Vista, é o nosso velho conhecido Boa Vista aí, aqui do Rio de Janeiro mesmo, lá de Saquarema, vai ser o nosso próximo adversário na Copa do Brasil. Jogos a serem disputados no dia 2 e 9 de julho, sem gol qualificado, sem aquela coisa de que gol na casa do adversário vale mais. Então, em caso de dois empates, ou então uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols, né? 2x1 aqui, 1x0 lá, 3x2 aqui, 4x3 lá. Resultado, é decisão dos pênaltis, né? Vai pros pênaltis. E quem ganhar na decisão por pênaltis, avança pra próxima fase, né? O Boa Vista, que, como eu comentei, é um velho conhecido da torcida vascaína, estamos sempre enfrentando aí no campeonato carioca. Foi, inclusive, o nosso último adversário, literalmente, o adversário que a gente enfrentou no domingo foi o Boa Vista, empate em 2x2. Então, é do técnico Leandrão, que jogou no Vasco aí em 2015, não é mesmo? Agora virou, era o nosso atacante, virou o técnico do Boa Vista. Tem o Eric Flores, que fez sucesso aí já no futebol, não é mesmo? O Jean, que o Vasco tá interessado, a quem diga que possa até pintar em São Januário mais na frente na temporada, lateral Jean. Tem também o Juscelê, que, né? Lembra que desprezou o Vasco recentemente, foi parar lá no Boa Vista. Daqueles jogadores, né? Que são consagrados, estão sempre rodando aí pelo futebol carioca. O Boa Vista também, que é um clube novo, né? E não tem muita tradição na Copa do Brasil. Já disputou a competição 6 vezes. Em 5 dessas 6 vezes, foi eliminado logo na primeira fase. E na vez que avançou um pouco mais, avançou até a terceira fase da Copa do Brasil, que é justamente a fase em que a gente se encontra. Então, se tudo der certo, eles vão continuar sem conseguir ir mais além, o Vasco que não sabe ainda também quem vai ser seu próximo adversário, né? Caso passe pelo Boa Vista aí, que nem a gente acredita que vai passar, não sabemos quem a gente vai enfrentar na próxima fase, né? Na quarta fase, que é também a oitava de final da Copa do Brasil. Porque aí será feito um novo sorteio com os 16 clubes que passarem nessa terceira fase. E aí sim, já com o chaveamento certinho, aí a gente vai poder saber e fazer ali os cálculos de todo o nosso caminho até a eventual final da Copa do Brasil. Bom, isso é o que a gente tem de informação sobre o nosso adversário, sobre o nosso confronto. Bom, isso é o que eu tinha aí para dar de informação sobre o nosso próximo adversário, esse confronto aí pela Copa do Brasil. Agora eu vou dar a minha opinião. O que eu acho aí de pegar o Boa Vista nessa terceira fase da Copa do Brasil? Bem, para mim, a gente não podia ter dado mais sorte, né? Não sei se vocês fizeram como eu, ficaram analisando ali quem poderiam ser nossos eventuais adversários, né? E também acompanharam o sorteio. Foi emocionante. O Vasco foi só o último. O último confronto a ser sorteado foi justamente o confronto do Vasco, né? E não sei se vocês sabem, nessa fase ainda, os clubes foram divididos em dois grupos. O grupo ali dos clubes melhores ranqueados, então são os clubes que estão disputando ali a Libertadores, a maioria deles clubes que estão na Série A, no Campeonato Brasileiro ainda, e os mais fracos, historicamente os mais fracos, no outro grupo, né? Só que tiveram ali algumas distorções. Então, por exemplo, no pote dos adversários do Vasco, eventuais adversários do Vasco, tinha o Red Bull Bragantino, que é um time que, pô, fez um excelente Campeonato Brasileiro no ano passado. Tinha o Fortaleza, que é um time de Série A também, que eram os clubes que eu queria evitar a todo custo, né? Eu não queria o Vasco já pegando aí um time que está na Série A, que, por conta disso, fatalmente, vai estar com mais dinheiro em caixa já nessa terceira fase da Copa do Brasil, né? E aí, conforme o sorteio foi acontecendo, eles logo saíram. O Bragantino, o Red Bull, vai pegar o Fluminense, o Fortaleza vai ter ali um clássico cearense com o Ceará, não é mesmo? Aí eu passei a torcer para o Vasco fugir de equipes que não estão na Série A, mas que são equipes tradicionais, que poderiam complicar, que nem é o caso do Vitória, que logo saiu também, vai pegar o Internacional. E aí foi, o Pote foi raleando, os times foram saindo, e eu também, por outro lado, né? Estava torcendo para o Vasco pegar o Boa Vista, que, na minha opinião, é o melhor adversário possível que o Vasco enfrentar. É o mais fraco que tinha, né? Um time pequeno do Rio de Janeiro, tecnicamente falando, acho difícil de ter um time, talvez tenham iguais, né? Mas não vai ter nenhum mais fraco do que o Boa Vista. E ainda por cima, está no nosso estado, né? Então, nem deslocamento, nem cansaço, desgaste de viagem, a gente vai ter enfrentando o Boa Vista. Eu já estava com esses times, né? Esse adversário na cabeça, o sorteio foi rolando, foram saindo, o Vasco não saía de um lado, aí saiu o Red Bull Bragantino, saiu o Fortaleza, que eram os times que eu estava mais preocupado, ótimo, saiu o Vitória também, bom, né? Que bom que saiu. E foi raleando ali, e, cara, foi, falei, ó, o Boa Vista, que eu estava torcendo, não saiu. Então, a gente tem a sorte grande. Por outro lado, não saiu o Curitiba também. Então, a gente pode terminar com o Curitiba, né? Repetindo ali aquela final de 2011. Foi uma final que traz boas recordações, é verdade, mas, cara, não queria pegar o Curitiba ainda, né? Time tradicional, mal bem. E, cara, quando foi fazer o último sorteio, né, a penúltima, os penúltimos confrontos a serem sorteados, saiu o Flamengo de um lado com o Curitiba. E aí, pronto, o melhor confronto possível se desenhou. A gente foi ver, foram tirar por praxe ali as últimas bolinhas. Vasco da Gama de um lado, Boa Vista do outro. Para completar aí a onda de sorte, a gente ainda ficou com o segundo jogo em casa, então devemos jogar a primeira partida lá, em Bacachá, ou aonde o Boa Vista quiser levar seu mando, e vamos fazer o segundo jogo em casa, né? Então, assim, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. A gente tem tudo para conseguir definir essa classificação ainda no primeiro jogo, né? Se tudo der certo, a gente consegue sair com uma vitória lá de Bacachá, onde quer que seja, para não ter sustos. Acho que, a partir dessa fase da Copa do Brasil, com confronto em duas partidas, elimina muito a chance de zebra. A gente enfrentou a Caldense e a Tombense, que se bobearam times até mais difíceis do que o Boa Vista, em um jogo único, na casa do adversário. Então, acho que foram confrontos mais complicados, né? Onde a chance de dar alguma zebra era maior. Conseguimos passar por esses jogos. Agora, cara, assim, a gente vai ter que respeitar o adversário. E o time do Vasco, eu tenho certeza que não vai entrar de salto alto, vai entrar respeitando o adversário. Se fizer isso, eu, sinceramente, não consigo imaginar como é que o Vasco vai ser eliminado nessa fase da Copa do Brasil. A gente tem tudo para passar. Passar com tranquilidade, sem passar nervoso, né? Sem desespero. E até isso vai ajudar a gente a focar um pouco mais no início da Série B. Então, a gente vai poder fazer um bom início da Série B também, que vai ser importante para o restante da temporada, não é mesmo? E aí, eu acho que o Vasco vai conseguir cumprir a sua missão, vamos dizer assim, na Copa do Brasil. Eu estabeleci, e acho que deve ser mais ou menos a métrica ali que o Departamento de Futebol do Vasco está estabelecendo também, de chegar pelo menos até as oitavas da Copa do Brasil. Conseguir passar dos adversários mais fracos, até esse confronto agora, pelo menos, o Vasco entra como favorito, entrou até aqui como favorito nesses confrontos. Tem que conseguir passar, pegar aí a bonificação, a premiação que vem através dessas etapas. E a partir das oitavas, aí vai começar a funilar, né? Aí vai começar a ficar só os times, os melhores times, os times mais qualificados. Aí o que vier é lucro. A partir das oitavas de final, o que vier para o Vasco é lucro. Quem sabe a gente consegue passar para as oitavas, das quartas. Vamos torcer, vamos torcer. Mas se a gente fizer aí, não pisar muito feio na bola, a gente consegue pelo menos esse passo inicial, que é chegar novamente nas oitavas de final da Copa do Brasil. A partir daí, seja o que Deus quiser. Não sei. O que vocês estão... Para mim, ó, para mim a sorte virou, o Vasco está com muita sorte, tem mostrado isso em campo, né? A gente tem feito boas partidas, tem contato com a sorte também, e a sorte voltou fora de campo. Para mim, foi o melhor sorteio que poderia se desenhar para o Vasco, foi o que aconteceu. E eu estou muito confiante que a gente vai conseguir passar sem sustos de mais essa fase da Copa do Brasil. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando? Estão confiantes? Estão nervosos? Qual que é o sentimento de vocês em relação a esse confronto contra o Boa Vista? Diga aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Mais tarde tem o Avene News, o Flávio vai trazer muita informação sobre esse confronto ainda, então não percam a noite aí o Avene News com o Flávio Dias, trazendo muito mais informação sobre esse Vasco e Boa Vista pela Copa do Brasil e o que mais estiver rolando aí sobre o Vasco da Gama. E amanhã tem jogo também, né, pelo Campeonato Carioca, mais um jogo de preparação para a gente chegar na ponta dos cascos, nessa fase decisiva da temporada, que vai ser o início da Série B e também essas fases mais acima da Copa do Brasil. E a gente volta aí semana que vem com mais boletinha a ver. Espero contar com a audiência de vocês. Até lá, a gente vai se falar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL